A principal fonte de disseminação do mofo branco ou idinóculo é a semente. A doença não deixou, não para de crescer em soja no Brasil devido à presença do fungo em sementes. Não como escleróideos, porque as máquinas de limpeza, de classificação, os eliminam completamente. O problema está na infecção da semente, ou seja, a presença do micélio interno nessa semente e aparentemente não se nota sintoma nenhum. Todos os trabalhos têm demonstrado que a incidência em sementes de infecção é muito baixa, raramente chega a 1%. Então muitas pessoas pensam que por ser baixo de 1%, a doença não tem importância. Mas se lembrarmos que vamos plantar 280 mil sementes por hectare, ou 300 mil, de 1%, nós vamos ter muitos focos por hectare. Então eu lembro que toda semente infectada, com o micélio interno da semente, ela vai ser morta, apodrecer no solo e deixar ali até 3 escleróideos. Portanto, vejam bem, isso é suficiente para introduzir a doença numa lavoura. E aí, apesar de no início baixo o banco de escleróideos no solo, ele vai ser aumentado quando ou cada vez cultivarmos as plantas folhas largas. A semente, portanto, é a principal fonte de inóculo desta doença. E vejam bem, não é só a soja. Toda espécie folha larga, pela semente, como por exemplo, náboa forrageiro, crotalária e tantas outras, pela mesma razão vão introduzir o fungo na lavoura. A semente infectada morre, apodrece e produz escleróideos no solo. Portanto, é claro, a lavoura produtora de semente de soja não deveria ter a presença da doença na lavoura. A legislação prevê isso, só que eu não sei se ela é cumprida. Portanto, mais importante do que a análise sanitária da semente, com métodos especiais sensíveis, é não ter a presença da doença na lavoura. Ao adquirir semente de soja, o produtor ou o comprador da semente deveria visitar a lavoura produtora, tendo a certeza de que ali não tem a doença. Portanto, a sua semente também teria a certeza de não ter o fungo na semente, infecção, e, portanto, não introduzir a doença em sua propriedade. Ao produtor colher uma lavoura atacada pelo mofo branco, como os escleróideos têm maior densidade do que os grãos em geral, no fundo dessas máquinas, ou no fundo dos elevadores, sempre nós vamos encontrar vários escleróceos ali depositados. E é muito comum a máquina colher numa lavoura, depois de colher à distância, ou veja bem, até em outros estados do Brasil, termina-se a colheta numa região, transporta essas máquinas e vão colher lá, distante da fonte de inóculo. Não tenha a menor dúvida, as máquinas colhedoras, ao colherem uma lavoura com mofo branco, deveriam ser cuidadosamente limpas para não disseminar os escleróides. E isso ocorre realmente. Não vejo muita relação da altura do corte, da colhedora, por exemplo, no caso da soja, com o banco de escleróceos no solo ou com a remoção dos escleróceos da lavoura. Eu diria que quanto mais baixo o corte, maior é o número de escleróceos que seriam retirados da lavoura e, portanto, no meio dos grãos. E isso pode ser, então, eliminado depois. O que vamos fazer com os resíduos das máquinas de limpeza e pré-limpeza ricas em escleróceos? A gente visita algumas instituições produtoras de semente ou de grãos que têm montões de escleróceos ao lado dos armazéns. Então, isso deveria ser queimado e destruído. Então, voltando à questão, quanto mais baixo eu colher, mais escleróceos eu tiro da lavoura. Mas precisamos prestar atenção também se não estão saindo atrás da máquina e ficando sobre o solo. Portanto, é uma prática que merece maior investigação para saber o seu impacto no controle da doença ou, por exemplo, no banco de escleróceos do solo. Necessita mais esclarecimento. Legenda Adriana Zanotto